E aí, seus otaku fedido, tudo bom com vocês? Ó, o seguinte, hoje a gente vai ver aqui os melhores momentos, ou melhor, os momentos mais engraçados dos animes que envolvem, sabe o que? Dinheiro, money e em, tá ligado? Aqueles momentos mais engraçados, onde o poder do dinheiro pode tudo, ou melhor, o dinheiro compra tudo, o waifu e tudo mais. Olha só, se você deixar o like nesse vídeo aqui, você já sabe o que vai acontecer sem traboia, tá ligado? Você vai conseguir conquistar a sua aifu que você mais deseja, beleza? Então já vai deixando o like agora nesse vídeo aqui, vambora! Não pode esquecer do Hogarth, né? Vamos nessa. Orino! Esse nome é muito bom. Fugu Kenjin Balanced. 30 milhões? Ai, ai, ai. 300. Eu transferi só um milhão de dinheiro. Por a Gami. Muito irônica essa parte. Cara, eu nunca vi o tanto dinheiro na frente, tá ligado? Um milhão. Ah, o canabial acontece. Isso aqui, eu não fiz cerca. Isso aqui tem que ser secreto! Não pode falar nada pra ninguém! Essa foto é muito boa! Esse anime é muito bom! Eu tenho que fazer um resumão pra vocês! Espera! Dinheiro! Dinheiro é movido! Dinheiro move o mundo! Muito bom! O que 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 vamos fazer com tanto dinheiro? Uai! É... 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 Comprou o cara, mano! Foi muito bom isso ali! Sai que cus! Tem que ter um encontro. Esqueci-liz. É... Kacuias! Só pra mim encontrar um dos lugares! Casuar o seu governo tem um estere... Tem que ter um acílico... Tem que ter um acílico! Tem que ter um acílico! Tem que ter um acílico para ajudar no nosso objetivo! Tem que ter um acílico de fevereiro ao nosso corpo, Tem que ter um acílico para projetá os fáradicos! Retro de um acílico para o seu autof mainstream! Tem que ter um acílico de fã de fã. K.O.M. K.O.M. Pensando que eu vou comprar com dinheiro. Esse é o poder do dinheiro. O que é isso? 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 Cai. Realmente, você tá muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu vou nessa, falou e fui, tchau! E aí E aí E aí